O Copa Trigo hoje é uma cooperativa da região das Missões, uma cooperativa com foco mais na área agrícola e devido a essa perspectiva que a gente tem de melhoria e atuar mais na parte da veterinária, na parte da pecuária, na parte do corte, a gente foi atrás de uma parceria para fazer um trabalho mais direcionado na parte do leite. Tivemos a visita do pessoal lá na Copa Trigo há uns 15 dias atrás e na próxima semana nós já temos um dia de campo lá em São Luís Gonzaga, na Copa Trigo, onde a CRV Lagoa vai atuar e vai participar junto conosco lá nesse dia de campo, que é onde reúne todos os associados Copa Trigo. A expectativa é que o produtor seja atendido na sua necessidade, a gente já sabe um pouquinho do legado da CRV Lagoa, do que eles têm de bom, do que eles podem agregar para nós chegar cada vez melhor no produtor e atender a necessidade. Tenho certeza que é uma parceria muito forte, uma parceria excelente que está iniciando hoje e com muitos frutos para colher pela frente.